Olá, começa agora o quadro Cidade Mais Mercado Imobiliário. E hoje o programa é especial, é aquele momento que todo morador espera, a entrega do empreendimento que ele sempre sonhou morar. Estamos na festa Porto Royal in Blue, um evento que a Corpal Incorporadora planejou para a entrega do condomínio Porto Royal in Dourados. Vamos conferir essa linda festa? Vem comigo! Ao meu lado, o Fernando Fuzi, que é diretor da Corpal, esteve envolvido em cada detalhe deste evento. Fernando, explica para nós a temática desta noite, Porto Royal in Blue. O Porto Royal foi um empreendimento que a gente concebeu, no mínimo, 10 pessoas. Várias pessoas participaram, desde a decoração até a montagem, iluminação. Então, é algo diferente. Esse empreendimento a gente escolheu para replicar ele no Brasil inteiro. Então, a gente hoje está presente com projetos em 4 estados, em 20 cidades. Tem cidades importantes. E, provavelmente, vocês vão escutar esse nome Porto Royal várias vezes em algum momento. Fernando, sendo a Corpal, a idealizadora deste projeto, qual o sentimento de entregar este empreendimento? Olha, eu fico feliz, porque eu imagino, assim, as crianças no futuro brincando, interagindo, as famílias também confraternizando nos dormês. Então, é uma satisfação enorme entregar o empreendimento e que, no futuro, vai se tornar uma, sei lá, uma comunidade Porto Royal, que as pessoas vão interagir e interagirem. MÚSICA MÚSICA E aí